Olá pessoal, bora resolver mais uma questão feita pelo Instituto Mais, uma banca daqui da Capital? Todas as outras questões dessa prova estão aqui na playlist, é só clicar, porque falta uma. Essa aqui que eu tô corrigindo hoje e a próxima, e aí finaliza essa prova com 10 questões resolvidas do Instituto Mais, fechou? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo, aqui no YouTube, não deixe de se inscrever aqui no canal, tem muito conteúdo legal, bacana, inclusive algumas aulas ao vivo, inscreva-se aqui no canal, assim toda vez que tiver vídeo novo, inclusive aulas ao vivo, você ativando as notificações vai ficar sabendo desses eventos, fechou? Então ó, vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, e aí depois você acompanha aqui comigo, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Esse tipo de questão, de porcentagem, ela é complicada no enunciado, as contas são fáceis, o problema é tirar do português e passar por matemática, e nesse tipo de questão, muita gente gosta de usar a regra de 3. Eu sempre falo nos meus cursos, que não pode misturar regra de 3 com porcentagem, porque senão sai uma salada, os examinadores sabem que a gente faz isso, sabem que pode acontecer esses erros, e aí eles fazem esses enunciados um pouco complicados, pra gente se perder neles, mas se você tá comigo, você não vai se perder. Bora resolver? Rimou tudo, né? Então bora lá! Então lê na questão aí, nós temos, Sérgio pretende revender uma máquina por R$11.890, sabendo-se que ele obterá com esta venda um lucro de R$45,00 sobre o valor de compra. O valor pago pela máquina foi de, vamos grifar os dados importantes, então a gente tem o valor que ele quer revender, então aqui ó, vamos grifar isso aqui, ele quer revender essa máquina por esse valor aí, e ele quer ter um lucro de 45%, ele quer saber o valor pago pela máquina, tá bom? Não precisa usar regra de 3, você vai ver que é bem tranquilo. Vou separar a questão aqui pra gente liberar espaço e poder rabiscar bastante. A ideia é o seguinte, dá uma olhada aqui pra mim. Primeiro você tem que entender o que é lucro e o que é prejuízo. Lucro, você ganhou a mais, prejuízo você perdeu. Beleza, essa é a ideia principal. Mas em porcentagem, por exemplo, você tem 100% do valor do produto. Pra dizer que você teve um lucro, esse 100% tem que estar acima de 100%, então tem que dar 110%, 120%, 130%. Esse a mais do 100%, por exemplo, 110% teve quanto? 10% de lucro. 120% teve quanto de lucro? 20%. E prejuízo? Prejuízo é o contrário. Por exemplo, você tem a base de 100%, você teve em 80%, você teve um prejuízo de 20%, porque você tirou desse 100%, 20%. Prejuízo você tira, lucro você soma. Feito isso, vamos traçar o raciocínio a partir do enunciado. Fechou? Bora lá. Então ele fala assim, ó. Sérgio pretende revender uma máquina por 11.890 reais. Então o preço de venda é desse cara aí, 11.890. Então alguma coisa ele quer que seja igual a 11.890. Tá, 11. Beleza, mas ele disse que ele quer o valor da compra. Então esse valor da compra tem que ser 11.890, mas em cima desse valor da compra tem que ter um lucro de 45%. Eu ia falar reais, mas é 45%. Como eu te expliquei, como esse valor de compra a gente não sabe, a gente tem que descobrir, mas se a gente colocar 45% em cima disso aqui, então é só multiplicar por 145%, isso aqui já vai dar o valor. Então, ó, veja o que a gente escreveu aqui. 145% da compra é igual a 11.890. Eu vou separar esse 145% pra você entender. É o valor 100% do valor, mais 45% de lucro, você nem precisaria fazer isso, vezes o valor da compra, que é igual a esse 11.890. Pegou a ideia? Não precisa de regra de três, é só você ler o enunciado e traçar esse raciocínio de multiplicações aí, quando é lucro ou prejuízo. Fechou? Agora vamos desenvolver. Essa segunda linha que eu escrevi, você nem precisaria escrever, era só pra você entender de onde veio esse 145, ok? Então, só pra ficar claro aí, isso aqui tudo veio pra cá. Vamos voltar a esse 145%, então vai ficar isso aqui. Toda porcentagem é uma fração, 145% é igual a 145 sobre 100, vezes C, igual a 11.890. Agora é só fazer continhas, né? Multiplicando em cruz isso aqui, então vai ficar 145 vezes C, 145C, igual a 11.890 vezes 100, então vai ficar 11.890 vezes 100. Vamos passar esse 145 dividindo, porque ele tá multiplicando aqui, então vai ficar o seguinte, 11.890 vezes 100, é só colocar dois zeros aqui, então ficou 1.189.000 dividido por 145. Fazendo essa continha, você vai chegar no valor de C igual a 8.200. Então quer dizer que 8.200 foi o valor da compra desse produto, e 8.200, que já é o valor da compra, o valor pago da máquina, né? Tá na alternativa D, e tá aqui o gabarito, tá resolvida a questão. Você percebeu o seguinte, depois que a gente tirou do português, passou por matemática, numa linha só, a gente já resolve o problema. Aí o que vai enroscar? O enunciado, e também continhas de dividir, multiplicar e tudo mais. Você tem que ter habilidade nessas questões aí, principalmente nessas passagens aí de matemática. Se você tá com dúvida nisso, dá uma olhada no meu curso, que tá nessa letra aí, é só clicar, tem bastante coisa, bastante matéria de concurso público, que vai te ajudar bastante. Fechou? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, se você se enroscou em algum lugar, falta o vídeo, vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Não deixe de dar aquele joinha, acompanhar as postagens, aulas ao vivo e tudo mais, e... bora pra última questão. Tchau!